E aí, galera, beleza? Quem fala é o Julinho e eu vou trazer mais um vídeo aqui para o canal. E bom, galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui para vocês um ados aí muito top para o nosso MCPE, beleza? E, galera, nesse ados aqui vai estar sendo instalado várias novas armaduras no seu MCPE. E, se eu não estiver enganado, é mais de 70 novas armaduras. E, galera, está muito legal esse ados. Vale muito a pena você estar baixando aí. E esse ados aqui, galera, vai estar funcionando em várias versões da 1.16 e o ideal é você colocar em versões mais novas, tá? Que, no caso, é a 1.16.100 ou até a 1.16.200, né, que lançou nova aí. Inclusive, eu vou trazer o download lá no meu segundo canal, tá? Então, se você ainda não baixou e se você quer ter essa versão, baixa lá no meu segundo canal. O link está na inscrição aí do meu segundo canal. Eu vou trazer para vocês o download, tá? Quando você instalar tudo direitinho o ados, você ativa essa opção. Você vai ter que baixar dois arquivos. Aí você instalar normalmente no seu Minecraft. Aí você ativa a recursos adicionais para mods e também criação de biomas, né? E ali a recursos de criador de férias, tá? Ativa essas três opções aí. E pronto. Você cria o mundo aí. E já vai estar funcionando aqui perfeitamente esse ados. Qualquer outro ados que você instalar na versão 1.16.100 ou 1.200, né, nessas novas atualizações, você tem que ativar essas três opções que eu falei agora, tá? E quando você vem aqui na parte, por exemplo, aqui do capacete, tem vários novos capacetes, tá? Aqui no peitoral também, mano. Olha isso, cara. Tem aqui capacete, novos peitorais. Tem aqui também a calça e também a bota, tá, mano? E como eu falei, galera, você pode estar craftando tudo, tá? Pra você craftar, você vai precisar aqui do cortador de pedra, tá? Que é esse, no caso, esse item aqui. Aí você coloca ele aqui no chão, né? Você crafta ele aí. Aí você vai precisar aqui de capacete de couro, peitoral também, a calça e também a bota, tá? Aí você coloca aqui, ó, por exemplo, o capacete. Aí você pode estar fazendo qualquer outro capacete aqui que você quiser, tá, mano? Olha isso. O peitoral também é a mesma coisa. Você pode estar escolhendo o que você quiser. A calça também, olha, você pode estar fazendo a que você quiser. Eu vou estar fazendo aqui, mano, deixa eu ver. Eu vou fazer essa vermelha aqui e a bota também, tá? Você pode escolher aqui a que você quiser. Então é só fazer aí a armadura de couro. E olha isso, galera, como é que tá esse casaco aqui da Nike, velho. Eu achei muito bonito ele, tá? Também tem essa calça aqui vermelha. Olha isso. Tem ali um sapatinho também. É, parece ser... É um sapato verde, ó, muito bonito também. E tem esse capacete aqui que, mano, eu não sei, cara. Parece ser do McDonald's, mano. Olha isso, cara. É, não sei, mas ok. Velho, tá muito legal. É meio que várias roupas sendo adicionadas, né? Então, tem vários tipos aqui de capacete. Tem até óculos, ó. Deixa eu colocar esse óculos aqui. Tem esse outro óculos aqui também, ó. Olha isso, como é que fica legal também esse óculos aqui, né? É, e também tem outros tipos de capacete. Tem boné também, né? Olha isso, mano. O bonézão aqui, também vermelho, né? Deixa eu ver outro aqui. Tem também essa coroa aqui, ó. Que também tá bem legal. E por aí vai, mano. Tem várias coisas sendo adicionado. Tem também essa máscara aqui também, ó. Bem diferente, né? E deixa eu colocar aqui o peitoral. Então, tem peitoral aqui, que no caso vai ser esse casaco aqui, ó. Que parece ser um casaco aí de neve, né? Olha isso, mano. Tem aqui também o peitoral. Tem a armadura completa do Creeper, tá? Que você pode estar colocando. Tem o peitoral. Tem aqui também o capacete do Creeper. Olha isso, mano. E por aí vai, tá? Então, tem muito tipo de roupa sendo adicionado. Olha isso, mano. Tem até a asa sendo adicionada aqui nesse Adam. Então, mano, é um Adam bem completo aí. Em questão de armadura, né? Então, vale muito a pena você instalar aí no seu Mining, tá? Deixa eu ver outras armaduras aqui que vai ter. Tem essa aqui também, ó. Que no caso tem até o peitoral aqui de ferro também, ó. Do homem de ferro, né? E como você tá vendo, mano. Tem vários tipos de roupa aqui, ó. Muito legal pra você estar colocando aí, né? Tem vários tipos de calça aqui também, ó. É, muita calça. Tem até shortinhozinho. Olha isso. É, e também tem vários tipos de bota aqui também. Mas é isso, galera. Já vai deixando seu like aí. E também se inscreve no canal. Se você não for inscrito, como eu falei, o download tá na descrição, mano. Baixa aí. E você vai ter que baixar dois arquivos, tá? Os dois aí vai tá em MacPack. Então, é só você estar instalando normalmente no seu Minecraft, beleza? E é isso. Valeu. Falouz e fui. E aí, você vai ter que baixar dois arquivos, tá? E aí, você vai ter que baixar dois arquivos, tá? Obrigado.